Fala galera, aqui é o Bontocor, mais um vídeo de last day do nosso ponto, começando em 05. Galerinha, se você não está acompanhando a série, a gente chegou no level máximo, tá? Lembrando que na aba playlist do canal tem todos os episódios dessa série, são mais de 250 vídeos com dicas de tudo aqui. Então se você está começando no jogo, ou pensa em começar, ou tem alguma dúvida, vai na aba playlist do canal, tem lá começando 05, sobre tudo do jogo, tá? Antes da gente concluir essa série aqui, eu quero fazer algumas outras coisinhas aqui para estar realmente concluindo. E uma dessas coisas, galera, é falar sobre alguns itens aqui, algumas questões que eu poderia ter feito diferente para estar, às vezes, dando uma evoluída melhor na conta, tá? Uma das coisas que eu sempre falo nos vídeos é em questão do passe de temporada, né? Que eu jogo tanto nessa conta, quanto na minha conta principal. Então quando aparece uma temporada, eu faço na conta principal, né? E a temporada acaba não sendo feita aqui. Antigamente, né? Quando eu comecei essa conta, as temporadas você tinha que fazer missões, né? Aí que eu não fazia mesmo nessa conta aqui. Recentemente, era só matar zumbi, né? Você pode ver aqui, ó, que falta 2 dias e 4 horas na data de gravação desse vídeo aqui para acabar essa temporada. E eu estou no leve 37, até passei muitas coisinhas, né? Mas, ó, você pode ver que tem aqui, ó, tem mais arma para me ganhar. 3 reanimador, caraca! Eu vou ter que pegar esse reanimador antes de acabar essa temporada. 3 reanimador gratuito! Reanimador é vida nesse jogo. Então é uma coisinha que eu quero tentar pegar antes de acabar essa data aqui, né? Ó, tem chumba aqui, ó. Tem, é, sempre muitas coisas. 10 motores, armas, ó. Só no passe grátis, galera. Já tem muita coisa. Então é uma coisinha que eu queria estar, é, ó. Isso aqui é o quê? Nova moto de graça, aí, ó. Coisa que eu tenho que estar, que tinha que... Se eu tivesse esse respeito, a conta estaria mais evoluída com mais itens, tá? Se você for comprar, for comprar alguma coisa do jogo, compre o passe temporada. Ele tá aí, ó, R$8,99. E você ganha aqui, ó, transmissão do tanque a TV, né? E sempre estão colocando transmissão do tanque a TV, né? Ajuda demais para estar montando o tanque. Se você não tem dinheiro, você pode usar baixando o Kawai na descrição. Assistindo o vídeo do dia, comendo amigos que você consegue esse R$8,99 fácil. E você pode comprar o passe temporada e não ter conta bancária para estar usando o dinheiro, tá? Então, passe temporada é uma coisa que se eu tivesse focado, eu teria conseguido mais. Não somente os passe, como os eventos, tá? Tem muitos eventos aqui da hora de você fazer. Esse colecionador mesmo aqui, ó, que eu fiz na conta principal, nessa conta aqui, provavelmente, eu não vou fazer. Então, eu perco alguns itens, né? Então, foque nisso, tá? Ó, isso aqui, ó. É a coisinha, ó. Então, foque que ajuda demais, tá? Tem muitas coisas no jogo que ajudam os iniciantes, tá? E a temporada é uma coisinha muito boa. Outra coisa que, galera, que eu poderia ter feito diferente nesta conta, para estar evoluindo mais, né? É a recicladora. A recicladora, galera, eu esqueci várias vezes de trocar os itens dela, né? Você tem que estar sempre colocando os itens. Então, ela não ficou tão evoluída quanto eu queria, né? Tipo, eu posso olhar aqui, ó. Tem uma arma reciclando aqui, né? Ó, você pode ver que os eletrônicos foi no máximo. Eu tava sempre colocando material eletrônico lá para conseguir coisa. Depois comecei a colocar a pilha. E a arma soltada leve 18 e os outros não estão, né? Então, eu sempre vim aqui, mexia nas bancadas, colocava os itens nas bancadas e eu esquecia da recicladora. Dei muito mole nisso. Então, era para estar muito mais evoluído, né? Então, eletrônicos e armas aqui é muito bom para estar evoluindo ali. Tanto eletrônico que você consegue cobre, entre outros itens. E arma que, além de você conseguir peça de armas aí, né? Você vai... Aquelas arminhas que você vai ficar no vermelho, só põe aqui, né? Outra coisa que eu dei mole, tá? Muitas armas aí, eu esquecia que ela tava acabando e dava o último tiro e ela sumia. Então, guardar mais arma para estar reciclando. Então, isso aqui foi uma coisa que eu dei mole, beleza? Nesta cota aqui, né? Essa bancada aqui de prensa aqui, ó, é outra coisa que às vezes eu esqueci, mas até que até que eu mexia mais, tá? Agora, recicladora, eu não sei por que eu dei esse mole de esquecer. Aqui, galera, na área das vendas, tem a caixinha grátis, tá? A caixinha grátis aí, o ideal, que pelo menos sempre que você entrar no jogo, que ela estiver disponível, você olha lá, não vem itens muito bons, mas às vezes vem uns itenzinhos bons. E isso daqui, se eu tiver aberto nessa conta, foi uma ou duas vezes de toda a conta. Não, eu não sei, não sei, foi pouco. Foi poucas vezes que eu abri essa caixinha aqui. Então, é uma coisinha aí que eu poderia ter feito mais. Outra coisa que eu esqueci, a galera, é que, ó, os cachorros, né? Desde o início, eu conseguia cachorros que me dava experiência, porcentagem de experiência a mais. Então, o ideal, sempre que eu saísse pra farmar, colocasse alguma carninha ali pra eles. Nem que me desse 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, e eu ia sempre estar jogando, ganhando mais experiência. Só que foi uma coisa que eu esqueci também, tá? Às vezes eu pegava curandeira, às vezes eu saía, e esqueci de dar alguma carninha pra eles aqui, pra eles me dar mais experiência. Então, essa evolução de level, ela poderia ter chegado um pouquinho mais cedo, tá? Não ia fazer gigantesca diferença, né? Porque muitas vezes eu colocava a carne lá, mas algumas eu esquecia. Mas ia dar uma ajudadinha, tá? As bancadas aqui, como eu falei, eu sempre que eu pude, eu abri o jogo e colocava aqui. Essas bancadas não podiam ficar paradas, tá? É uma coisa muito importante pra evolução. Uma outra coisa, galera, vendedor aqui, ó. O vendedor eu fiz algumas vezes, mas eu deixei de fazer outras por esquecimento, ou por falta de tempo aqui, porque eu tinha que fazer muitas outras coisas, né? Então eu poderia ter pego mais armas utilizando o vendedor. O vendedor aqui é, sempre que você expulir, é uma arma garantida, né? Invasão, eu fiz menos que eu gostaria nessa conta, fiz aqui sete invasões, né? Isso até o level máximo. Poderia ter feito algumas a mais, não tantas, mas pelo menos umas dez, doze, né? Isso aqui me daria muito mais itens, tá? Então, algumas vezes eu esqueci aí de estar focando em completar a missão, né? Igual aqui, ó. Se eu fazer mais uma limpeza ali na floresta, eu vou conseguir achar esses bichos, esses jumbis aqui, ou duas limpezas, tá? Porque falta quatro aqui. Isso aqui a gente faz fácil. Então eu já farei uma invasão. Então eu poderia ter feito mais invasão, galera, até chegar a esse level máximo. Então, quanto mais invasão, mais itens eu ia ter. No mais, galera, acredito que foi isso. Isso aqui era uma coisa que eu queria passar pra vocês, que eu poderia ter feito diferente. Lógico que se você chegar no level... A meta dessa série é chegar no level 209, só que o 209 não é o fim do jogo, né? Você tem muitas coisas pra fazer. Temos mais modificações de arma pra estar liberando, pra estar evoluindo as nossas armas, né? Vocês viram que eu fiz só sete invasões, então, a partir de agora, começam muitas invasões, né? Pra quem continuar jogando. Tem a própria evolução de base, né? Eu tenho que fechar aquela última parede level 3 e fechar aquele cômodo dos baús level 4 ali, né? Aí começar a invadir o laboratório, né? Tem essa parte de cima que eu farmei pouco, né? Não farmei quase nada. Nessa parte de cima do barco, tem a coisa aí que você pode estar fazendo e por aí vai, galera. Vai dando, evoluindo, aproveitando os eventos, né? Eu falei da temporada, não somente os prêmios aqui do parte de temporada, mas como os próprios prêmios dos eventos da temporada, né? A temporada vinha com eventos e com prêmios. Foi uma coisa que eu também não peguei. Então, essa conta aqui, galera, se você estiver começando a jogar ali, vendo os vídeos dela, seguindo a dica, você vai chegar no level 209 com muito mais evolução do que eu cheguei, tá? Deixa nos comentários se achou. Não se esquece de se inscrever, deixar o like. Eu sou o Balto. Então, a gente veja no próximo vídeo. Se você quer ganhar mais de 500 reais por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawai, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawai tá com uma promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha 60 reais pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando 80 reais pra cada amigo que você convida. Então, clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawai. Você vai abrir a página do Kawai, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawai pra ganhar dinheiro. Você cria a sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai tá rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa. Você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir, você cria a sua conta. Vai tá a moedinha lá na sua conta, você clica nela e vai tá uma parte de você colocar o código. Coloca o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode tá ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Pra mais informações, vai lá no meu canal o Dicas do Volta e vamos ganhar dinheiro.